E gente, 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 olha aqui, um desapego aí que eu recebi, dá uma olhada nisso aqui, tá vendo? Bacana, né? Eu curti tudo, né? Vou usar, depois eu conto pra vocês se é bom ou não o produto, beleza? Olha, nenhum desses eu tinha. Então, vai ser interessante. Esse daqui é uma máscara, olha, da Salon Line, máscara prata pra cabelos loiros. Ops! Esse daqui, Maria Natureza da Salon Line também. Bom, enfim, eu vou usar esses produtos aí, eu conto pra vocês se é bom ou não. Tá legal? Eu já lavei meu cabelo com esse daqui hoje, com esse aqui de coco da Gota Dourada. Parece que tá macio, hein, galera? Curtiu? Vamos ver o day after, né? O dia seguinte, tá bom? E vocês ficam ligadinhos, tem mais desapego que eu vou filmar aqui junto pra vocês, vou gravar aqui. Só que não tá aqui, tem que pegar pra juntar aqui pra vocês verem. Até daqui a pouco. Oi, galera, tudo bem? Olha aqui os mimos que eu recebi da amiguinha, tá? Da mimiguinha youtuber. Eu vou emendando aqui porque tem o desapego dos cremes de cabelo, né? E aí tem o macaquinho. Essa blusa aqui que é da Marisa, o tamanho G ficou muito bonita. Essa camiseta aqui, essas roupas aqui, ela tá até amassada, gente, tava na mala. É tudo da feira da madrugada, só a blusa preta aqui não. Esse tênis também, olha que lindo. Ó, zero bala, olha. Lindo, 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 lindo. Moderna, cor bacana, né, gente? Nude, combina com tudo. Gostaram? Olha? É. Isso mesmo, quem tem amigo não morre pagão, nem diz o ditado. E aí depois ela vai fazer também pra vocês os desapegos que eu fiz com ela. E ela ficou contente. Foi um monte de livros, livros, os livros estão 90% zerados, sem ter sido lido. E sapatos altos que eu não tô usando mais, que ela é jovem, né? Que mais? E bolsas. Tá bom? E bermuda aqui, acho que é, foi pro marido dela do Vini. É isso aí. A gente vai se falando. Tchau. Tchau. Tchau.